Então, para finalizar, queria agradecer ao Gleitson e ao Renato pela oportunidade. O circuito aberto está aqui mostrando esse esporte. Renato, dá um toque para a galera aí. Gente, estou aguardando vocês aqui. O esporte é super radical, super maneiro. Não agride o meio ambiente. O nosso campo visa não agredir e mexer em nada na natureza. As bolinhas são biodegradáveis, não afetam em nada a natureza. Estou esperando vocês aqui com a maior satisfação. Para a gente curtir esse jogo radical. Está vendo, galera? Está dado o recado. Vamos ver se semana que vem o circuito aberto está todo aqui com a equipe nova. A gente bate esses caras aqui. Valeu. Sentiram que o esporte é sensacional. Pentebol muito bom. Agora, aquela bolinha machuca para caramba. Então, quando você for fazer esse esporte, certifique-se que lá o local tem o equipamento necessário para você não se machucar. O nosso programa já está chegando ao seu final. Mas antes, quer participar do programa? www.circuitoaberto.com.br Faça como muitas pessoas já estão fazendo, o Brasil inteiro participando do programa. Eu quero desejar a todos uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo programa. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho